Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Seguindo Vossa Lei me rejubilo, Muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Minha alegria é a Vossa aliança, Meus conselheiros são os Vossos mandamentos. Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Minha alegria é a Vossa aliança, Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Vossa Palavra é minha herança para sempre, Porque ela é que me alegra o coração. Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Abro a boca e aspiro largamente, Pois estou, Pois estou ávido de Vossos mandamentos. Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor! Amém!